Música Não quero comparações com o 007 Apoiamos dois vertentes, tudo de pouco na secreta Esta missão não é secreta, podem vir Todos apoiamos esta corrida sem meta Se invocamos, invocamos por amor Como se fosse uma missão, espalhando a recorde A certeza de todos aqueles que batem palmas Aqueles que se envergonham estão aqui ao nosso lado Pois aquilo de nosso mãe, não há competições Mas bem lá no fundo, somos todos guardiões Cada um com a sua zona, mas unidos Esta merda vai à tona, aqui os quatro Corremos tão poderosas como as obras de Miguel Lange E o Picasso, a humildade reina Mas sabes quem se empenha, somos todos Guerrilheiros do hipoque natuga 00 hipoque, a aliança será forte, sobretudo E todos aqueles que se querem banir Abaixam vossas defesas, hipoque nacional Pronto a consumir, sabes bem Que tens o meu apoio, pois ajudo Quem me chama no altário, que apaga a nossa chama Primeira missão, dar educação à cultura Procurando atenção sem qualquer tipo de censura Com o rap em extensão, missão agora é vigilância Banalizá-lo é tirar e toda a importância Por isso eu o protejo e dou-lhe a minha segurança Massificação traz o dia que a arte cansa Dança, parte em cima ou no chão E eu lança, a tua rima morrião Põe-me cruz em todos que cometem abusos Refusos sem parafusos à procura de luz Que iluminam uma sala vazia, silenciosa Querendo receta a poesia, só isso prosa Gosa, mas marca bem tua posição Gente famosa, não é só quem está na televisão Ao serviço do hip-hop, a maior das majestades O ex que abandonam, nunca deixam saudades Somos todos diferentes, agentes em breques Secrets, alguém sexo, de palavras montes e scratch Qual é a diferença? É que esta é a nossa prensa Rimar para quem pensa, quem pode e quem tem licença DJ, vai, b-boy, vai, writer, vai, MC, vai, zero, zero, hip-hop, vai E é o GMS, e é o DJ, vai, b-boy, vai, writer, vai, MC, vai, zero, zero, hip-hop, vai, vai, GMS No M.I.C., em amor, novo projeto Secreto de ataque e surpresa a todo o terreno E é o lírico veneno, por mais que se esconda este mundo Certamente é biquírio, estou sempre a força atrás Pronto a acabar com toda hipocrisia Quem diria que o movimento era bi, se tornaria Este atual jogo surge, de chibaria Harmonia, com muito amor se constrói No segundo, há quem o destrói KPM, combinação assassina Combate da palavra, pro contamina Chulay Samuel, tropas aliadas Contra o paixacina verbal Este infaite é certamente imortal Pois esta batalha, falta nova escolha Mas cuidado com a falha Zero, zero e porco, desde a verbal Teste que se espalhe, do hardcore internado No sistema GMS, terreno altamente minado Muito fascinado, DJ B-Boys Right as MCs, tropa, filha, empate Patrinha do underground, muito bem artilhado Mais uma vez destacado na missão Que atorista o agente MC Não Mr. Bond, aka Dark Perce, guardião Imortalizado, ao amanhecer todos fakes serão decapitados GMS, 704 Como o alimento do homem primitivo Life on the projects onde eu vivo Evolve 007, objectivo Intercepta que eles já só perseguem O diamante, o ouro e a prata Minha música vem da rua É para a rua que ela é grata Pida da rua ela retrata E esta frase está presente na mente Todo aquele filho da puta que me contrata Quando deve-se o trata A arte não tem primeiro e nem segundo Nigga, a arte é abstrata Constata Constata Neve a nota feita Mais duro Mais duro Mais duro Tristadias em Caxias Monsanto, Linhosa O balão, Montijo Exijo Respeito para os meus peoples Banto, rimas, religio Diretamente nas esquinas que feta E alcool e mijo E foco, frijo Sem exagero Sentimento posto Um som soco de desespero De quem procura outro rumo Não desperdice Vires contando quando estou de fumo Ou quando alto é o consumo E a guerra vem aí Em fita puto Isto é o resumo DJ Vibe 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 MC Vibe Zero Zero Hip ou Vibe Vai Yo DMS SUV DJ Vibe 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 MC Zero Zero Hip ou Vibe AJ DMS SUV Mars служ DJ Vibe Bibe Vibe Vibe MC Zero Zero Hip ou Vibe Yo DJ Vibe Big ribe Vibe Vibe MC Zero Zero Hip ou Vibe G.M.S. Julez and the Kid G.M.S.